A paz do Senhor Jesus, bom dia povo de Deus, já acordou, já se levantou, agora é momento de agradecer, eu quero orar pela tua vida, Senhor meu Deus, abençoa esta pessoa que está ouvindo esta oração, meu Deus fortalece ela na tua presença, dá um dia de vitória e guarda ela livrando de todo mal, amém. Amém.